A primeira reunião do Conselho Episcopal do Regional Centro-Oeste da CNBB em 2024 acontece em Goiânia até 29 de fevereiro, reunindo bispos do Estado de Goiás e Brasília. Os detalhes com Amanda Queiroz. Dom Valdemar Passini, Bispo de Lusíânia e Presidente do Regional, considera que o encontro é uma oportunidade de aprender e desenvolver os melhores caminhos em cada igreja particular. Nós, bispos do Regional Centro-Oeste da CNBB, os bispos das dioceses de Goiás e Arquidiocese de Brasília e do Distrito Federal, estamos reunidos na sede do Regional em Goiânia, desde esta segunda-feira 25, vamos ficar até o 29 de fevereiro, no nosso primeiro Conselho Episcopal Regional. Uma expressão de fraternidade, de boa convivência, onde todos nós vamos aprendendo uns com os outros e buscando os melhores caminhos para acompanhar as igrejas que nos são confiadas. Em um mundo que vive a ruptura de fé, compromisso social e fragilidade das relações, a doutrina social da igreja foi um dos temas principais abordados na reunião. A gente vive um contexto onde nós vivemos uma ruptura entre fé e compromisso social, onde a gente vive uma fragilidade nas relações, do tecido social que está rompido. A doutrina social, ela traz para nós exatamente a base para a gente superar isso, através do cuidado, do cuidado da fragilidade, de a gente superar as diferenças, exatamente vivenciando o princípio da solidariedade, da subsidiariedade, do bem comum. Esse é um tema muito pertinente, também na visão do Papa Francisco e na minha própria visão, eu creio que esse é um caminho que devemos sempre levar em consideração, cuidar e cuidar bem de cada pessoa, do mundo e de todos nós. A igreja sinodal é a igreja da escuta, é a igreja da interação, é a igreja onde cada um tem uma contribuição a dar. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.